Olá galera, a Rafa aqui fazendo mais um videozinho para o canal. E galera, para não perder muito tempo, não se esqueça, já deixa aquele likezinho, comente, compartilhe e clique no sininho aí do canal para você não estar perdendo nenhum conteúdo. A gente sabe que o YouTube não dá muita notificação, ele demora, ele não deixa você atualizado com o que a gente está rolando aqui no conteúdo. Outro pontinho também muito importante é você nunca esquecer do que? De clicar no card ali de cima, naquele cantinho ali do lado direito ali, sempre tem um botãozinho de exclamação que é o que? São os cards. Ali tem sempre algum vídeo importante ou alguma playlist importante, a playlist do vídeo às vezes, que a gente faz bastante saga e muita coisa de conteúdo que dá sequência aqui no canal, então não se esqueça ali dos cards. Qualquer coisa também, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, porque a descrição do vídeo é o que? E sempre tem ali as playlists, tudo o que tem ali rolando ali, que já rolou, vale a pena você dar uma bizuzu, por quê? Porque às vezes você passou coisa de sete anos atrás e você não viu, você pode assistir agora. Para quê? Para ajudar o canal. Porque tudo que está aí, que é assistido, vai ajudar o canal hoje, mesmo com um vídeo de sete anos atrás. Beleza? Qualquer coisa a gente está por aqui, espero que vocês gostem do vídeo, e outra, a gente se vê lá no final. Tchau. 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 Bem como comentado, estamos no final do vídeo. Então, para variar, não se esqueça, se você não deu o likezinho lá do começo, dá para ajudar nós, vai ajudar bastante o canal a continuar crescendo e tendo um bom engajamento aqui no YouTube e nas plataformas também. Beleza? Espero que vocês tenham curtido a gameplay. Se você curtiu, é isso. Não esqueça aí, deixa um comentário qualquer coisa também para ajudar. Beleza? Valeu. Falou.